Nesta data, a Polícia Civil, através de uma investigação em andamento, diligenciou até uma clínica de estética em Patos de Minas e localizou produtos que não são autorizados pela Anvisa a serem comercializados para pacientes de uma forma injetável. Dessa forma, com o encontro de cinco produtos, cinco ampolas deste medicamento, a proprietária recebeu uma voz de prisão e foi conduzida até a delegacia.